Olá muito boa noite você já está assistindo o consumidor em pauta e é claro e evidente que a senhora e os senhores já sabem que esse é um programa de utilidade pública e é de utilidade pública porque vocês fazem os programas vocês mandam as perguntas para nós as dúvidas que vocês têm sobre qualquer um desses assuntos que nós tratamos aqui no programa e sempre tem um advogado um desembargador um juiz um promotor um professor de universitário para responder as perguntas de vocês e então eu faço questão absoluta que vocês assistam esse programa que está aqui no ar de segunda a sexta-feira sempre às 18 horas mas que mandem as perguntas também eu até vou dar o endereço para vocês para que vocês assistam possam mandar as perguntas eles podem usar o nosso e mail o que é consumidorempauta.com.br podem usar o nosso whatsapp que é 985 946 773 esse é o telefone para que vocês usem para mandar perguntas se você quiser assistir ao vivo esse programa também no facebook é só entrar nesse endereço que está aí na tela e o mesmo endereço que vocês podem usar também o outro endereço que está na tela também é o do youtube onde vocês podem também assistir o programa consumidor em pauta tá bem então pra vocês pra mim está ótimo hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões e eu tenho prazer de conversar aqui com o doutor ernesto neto boa noite doutor ernesto tudo bem tudo bem boa noite machado doutor ernesto neto nós estamos chegando já no mês já estamos em pleno mês de outubro chegando quase em novembro e eu lhe pergunto na questão dos direitos de família eu ouvi dizer que aumentaram muito os problemas nas casas de famílias principalmente nas de renda mais baixa isso é verdade doutor ernesto infelizmente é verdade machado pela proximidade bom promessa pela atenção das pessoas pessoas ficam tensas com esse pânico né de ficar doente a qualquer momento morrer ficar perder um ente querido perder seus empregos né diminuir sua renda as pessoas também muito ficam mais tempo juntas em espaços confinados né então aqueles pequenos problemas né do dia a dia vão ficando cada vez maiores então estão aumentando as agressões estão aumentando separações estão aumentando as discussões mais simples né os pequenos problemas estão ficando cada vez piores infelizmente né nas nas classes mais baixas a sentimento é mais presente inclusive por falta do poder aquisitivo que tá caindo bastante né a gente fica muito sensibilizado preocupado mas torcendo para que passe logo essa situação né e vai passar logo se Deus quiser vai passar logo eu aqui dentro da minha casa tá tudo bem graças a Deus mas a Ana diz que não me suporta mais não sei porquê esse pessoal oito meses que eu tô aqui dentro e praticamente sem sair e bom o doutor Ernesto e eu estamos eu estou na minha casa e ele está na casa dele mas tudo bem vamos lá doutor Ernesto temos uma série de perguntas aqui e a primeira vem da Fátima que mora na cidade de Gravataí minha mãe sempre foi senhora de si está com dificuldade de a locomoção e não consegue mais assinar documentos com esse problema de covid ela quer continuar indo ao banco se nega a passar por coração algum membro da família e quer continuar a morar sozinha já explicamos que não pode pois está com 87 anos nós os seis filhos vivos já conversamos minha irmã mais velha é a única que pode ser responsável pois não trabalha minha mãe recebe uma boa pensão do IP e a aposentadoria além disso recebe aposentadoria também já dissemos a ela que uma vez por mês vamos nos reunir e dar ciência a ela de como o dinheiro está sendo administrado não sabemos o que fazer pois nenhum tem condições financeiras para mantê-la e as a dona Fátima quer saber o que que eles podem fazer doutor Ernesto bom dona Fátima essa é uma situação delicada né pelo fato de que parece que a sua mãe ainda está com as faculdades mentais perfeitas ou se não perfeitas ainda podendo fazer todas as atitudes da vida civil fazer cheque tá entendendo tudo ela não tá fora vamos dizer assim como não tá fora da casinha como brincam por aí porque isso é importante o que a senhora poderia fazer judicialmente se ela tivesse algum problema como por exemplo mal de Alzheimer ou uma doença degenerativa ou uma doença incapacitante que ela não pudesse locomover alguma coisa do gênero seria solicitar ao juiz das curatelas a interdição a interdição a interdição é feita quando a pessoa não pode realizar todos ou alguns dos dos direitos civis dos direitos que ela tem né das atividades do dia a dia então é nomeado pelo juiz um curador ou curadora né uma pessoa que vai ajudá-la não é só ajudar no sentido de cuidar daquele de da remédio da comida da banho não é isso vai ajudá-la no sentido isso isso até pode também né mas isso não precisa ser um curador oficial do juiz para fazer o curador do juiz nomeado pelo juiz tenha o dever de fazer é cuidar do patrimônio e dos negócios da do curatelado da pessoa que foi interditada por exemplo pagando as contas pagando os empregados pagando supermercado farmácia algum cuidador que seja um enfermeiro alguma coisa assim que seja contratada é como se fosse mais ou menos um contador uma pessoa um gerente dos negócios mas para fazer isso a senhora vai ter que provar que a sua mãe não tem essa capacidade de se autogerir o juiz vai pedir laudos do psiquiatras de assistentes sociais vai fazer uma entrevista pessoalmente com a sua mãe para ver se caberia ou não uma interdição eu acho que inclusive é de vocês conversarem com ela todos juntos ponderando isso aí e fazendo essa interdição já que ela não quer dar procuração que seria muito mais simples né mas se ela não quer dar tentar a interdição vai caber ao juiz ver se cabe ou não e uma vez interditada vai ser nomeado então um curador pode ser sua irmã que vai ser responsável por gerir os negócios dinheiro da sua mãe então é isso que a senhora tem que fazer procure a defensoria pública ou um advogado e entre com uma ação de interdição e já pedindo para ser que a sua irmã seja curadora é a gente vai ficando velho né quando essas coisas começam a acontecer a dona aline diz o seguinte doutor é né adoro o programa não perco um bom muito obrigado na linha fica aí junto conosco assistindo o programa que hoje tem perguntas maravilhosas para o doutor enércio para mim eu só leio doutor enércio que se vira depois para responder a sou divorciada e quero comprar um apartamento colocar no nome de meu filho em usufruto meu como fazer caso ocorra algo com meu filho para o imóvel voltar para mim e que não seja repartido nem com o pai dele nem com outra pessoa bom existem eu posso dar duas sugestões para a senhora a senhora compra o apartamento mas não direto no nome dele compre o seu nome e faça uma doação para o seu filho com essa reserva de usufruto vitalício no seu nome e junto coloque uma cláusula de reversão em caso de morte do donatário quem é o donatário é aquele que recebe então caso seu filho morrer né e a senhora estiver viva a doação retorna para a senhora se a senhora já tiver falecido não isso não acontecerá vai ser para os herdeiros dele também a senhora pode colocar se quiser uma calma uma cláusula de inaliabilidade inaliabilidade desculpa não pode alienar não pode vender então ele não vai poder vender o imóvel se a senhora quiser e também pode colocar uma de incomunicabilidade que seria não comunicar com um futuro cônjuge que ele né mulher esposa que ele possa ter então vamos dizer se ele casa depois se divorcia não comunicará isso aí entre outras coisas então essa é a primeira sugestão colocar essas cláusulas né restritivas na doação que é perfeitamente possível e fácil de fazer qualquer tabelionato de notas faz e a outra sugestão seria a senhora comprar o apartamento no seu nome e em testamento deixar para ele porque com o usufruto no caso da doação seria a senhora que estaria usando então se a senhora comprar e deixar no seu nome né e fizer um testamento para ele caso a senhora falecer vai só para ele que a senhora a não ser que a senhora tenha um companheiro na época mas se a senhora não tiver companheiros né namorado namorado até não mas uma união estável vai ele vai ser o único herdeiro vai só para ele então são essas duas sugestões tá bom procure um advogado que ele vai lhe orientar muito bem é bem simples e rápido para fazer isso aí tem uma pergunta aqui de um anônimo que diz o seguinte moramos num terreno é que pertence a seis irmãos desses três venderam para um irmão e dois não venderam os documentos assinados com testemunho mas não em cartório tem alguma legitimidade esse documento para o inventário é a pergunta que faz esse telespectador anônimo bom o que é muito importante saber desse documento tá se ele foi feito a data que ele foi feita foi antes ou depois do falecimento da pessoa que deixou a herança porque isso se foi feito antes do falecimento não tem validade porque isso aí seria o da doutrina de pacto de corvina seria pacto dos corvos daqueles que ficam em volta do da de uma de uma de um animal morto né para pegar atacá-lo né essa essa que faz porque na lei brasileira é proibida a negociar a herança de pessoa que ainda está viva então se esse documento foi feito quando o autor da herança ou seja aquele que vai deixar a herança para os seus herdeiros ainda estiver vivo não tem validade nenhuma porém se esse documento mesmo não ter tendo sido registrado em cartório nem nada disso tiver sido feito depois da do falecimento claro que tem validade sim ele só não tem validade contra terceiros quem são os terceiros são os que não estão envolvidos diretamente os seis irmãos porque os terceiros para que serve registrar um documento em cartório serve para dar publicidade conhecimento para que todos fiquem sabendo desse documento então vão saber que que houve esse negócio né ao entrar lá no tabelionato e investigar sobre isso aí mas para os herdeiros os seis herdeiros tem validade sim se foi feito após o falecimento do autor da herança de quem deixou o patrimônio tá bom mesmo que esse documento não tenha sido feito em cartório não é necessário ser feito em cartório tem total validade né o que ele não tem então é a publicidade só né para terceiros para pessoas estranhas que não vão ter como saber que esse documento existia mas aqueles que presenciaram assinaram as testemunhas esses todos sabem né tem validade sim jurídica inclusive não tem problema nenhum a dona maria mora na cidade de canoas e ela pergunta o seguinte minha irmã ficou viúva morou vinte e poucos anos com seu marido eles não casaram no papel eles não tiveram filhos também ela gostaria de saber se a filha dele de outro casamento maior de idade tem direito às coisas dela ela tem cinco casas só no nome dela a escritura inclusive ele tinha três casas o nome dele junto com o dela o inventário foi pedido pela filha dele e disse que tem direito nas coisas que estão no nome da minha irmã que direitos cada um como a tem doutor Ernesto bom vamos lá isso é muito importante as datas da de aquisição de cada um desse do patrimônio porque o o que a sua irmã tinha sua falecida irmã tinha né era uma união estável essa união estável por incidia o regime da comunhão parcial de bens e como é que funciona a sucessão na comunhão parcial de bens funciona da seguinte forma os bens que aquele que morreu né tinha antes do casamento que tinha sido adquirido antes da união estável antes do início da união estável esses são partilhados então a sua irmã desculpa tá viva né a sua irmã vai ter direito junto com a filha do do falecido a partir desses bens né o que tinha sido adquirido por ele pelo falecido antes do da união estável já os bens que a sua irmã e o falecido adquiriram após o início da união estável que eles tinham esses bens não entram na sucessão não tem não é não existe herança mas o que que acontece metade desses bens vão ficam com a com a viúva são dela por meia ação e a outra metade que ficam para a os herdeiros do falecido né seria a meia ação dele vão direto por falecido e aí um detalhe que que é preciso se apegar muito bem mesmo que essas casas essas cinco casas estejam no nome da sua irmã é importantíssimo saber quando elas foram adquiridas porque se elas foram adquiridas mesmo estando no nome da sua irmã durante a união estável elas vão ser partilhadas metade do que foi adquirido vai para fica para para sua irmã e a outra metade vai para a filha do falecido o mesmo vale para os bens dele se os bens dele foram adquiridos antes do falecido né é aquele caso vai ser partilhado com a com a esposa e os bens adquiridos depois nesse caso por uma explicação diferente um pouco mais por meia ação metade para cada um então é importante que a que seja determinado aí quando foram adquiridos não é importante se está só no nome de um isso não é importante nesse nesse caso tá mas a data em que foram adquiridos é isso aí que coisa séria né por isso que eu gosto de direitos famílios sempre repito aqui mas doutores e o doutor anesto nós vamos a um pequeno intervalo mas é bem rápido a gente vai e volta você está assistindo o programa consumidor em pauta e eu estou conversando hoje com o doutor Ernesto Neto e falando sobre direito de família e sucessões e vocês já viram que as perguntas aqui não estão para brincadeira né direito de família sempre assim sempre tem problemas né é que as famílias normalmente não se preocupam muito é só vão se preocupar com as coisas depois que as pessoas morrem aí já dá muito mais trabalho os advogados doutor Ernesto eu tenho a pergunta aqui aqui de uma telespectadora que é anônima e ela diz o seguinte a minha nora colocou meu filho na justiça eles moravam juntos separaram e tem uma filha de 6 anos ela pegou uma advogada que quer cobrar o tempo que estavam juntos ela já tem outro companheiro não tinha um separado e já estava com outro ele não levou nada de casa deixou tudo para ela ela disse que vai mandar o papel para desconto em folha e a dona e essa pessoa anônima quer saber se isso está certo e o que que o filho dela deve fazer bom eu vou tentar traduzir essas interpretar essa pergunta o que que eu entendo que aconteceu a advogada está pedindo uma pensão alimentícia para a filha do casal né então a filha do caso e isso pode ter desconto em folha sim ser determinado pelo juiz é lógico né então tem que correr um processo em que o juiz vai determinar o valor da pensão baseado nas possibilidades de quem paga no caso o seu filho o pai da criança e quem recebe quais são as necessidades da criança né ver o que que ela precisa e ver o que que pode chegar qual é o valor que pode ser adequado uma vez determinado esse valor o juiz pode sim se ele tiver emprego fixo determinar que seja descontado em folha a pensão alimentícia para a filha não é para ele para as mulheres para a filha dele quanto a ele ter deixado tudo para ela numa separação os bens materiais do casal podem ser partilhados um pode abrir mão se quiser de parte ou de tudo o certo é meio a meio mas se um disser não não quero nada ficar tudo para ti ele pode fazer isso o que não pode ser feito é dizer não vou pagar a pensão alimentícia para o nosso filho isso não pode e é provavelmente isso que está fazendo a advogada o que que o seu filho pode fazer o seu filho pode entrar na justiça e negociar entre aspas né o que o valor que ele pode pagar dizer olha eu não posso pagar tudo isso posso pagar menos em razão disso em razão daquilo ou também inclusive ele ter saído de casa e deixado tudo para ela né se não foi homologada ainda essa partilha dos bens em juízo ele pode pedir olha juiz eu quero na nossa ação de separação né de eterno da união estável ou do casamento repartir os bens que nós tínhamos os móveis os utensílios domésticos dinheiro do banco tudo pode ser partilhado desde que as pessoas cheguem no acordo então procure a defensoria pública ou um advogado para fazer valer os seus direitos e que não que o senhor não fique o seu filho no caso não fique em desvantagem tão grande né tem que ter alguém para defendê-lo procure a defensoria ou um advogado para isso que coisa séria né às vezes as pessoas ficam imaginando assim poxa vamos repartir essa mesa aqui que fazia parte da sala não ninguém vai encerrar a mesa ao meio para dar metade para cada um um fica com a mesa outro fica com as cadeiras sei lá alguma coisa nesse sentido não é assim não é assim olha machado vou dizer que tem vezes que as pessoas quebram as coisas que não preferem deixar para o outro bota fogo na mesa para que ninguém fique com a tal dessa porque na hora não tá a cabeça nesses momentos não tá com lógica tá é muita briga muita mágoa né que as pessoas não ficam irracionais nesses momentos é normal infelizmente que barbaridade tomara que essas coisas não atinjam as crianças eu gosto de fazer essa ressalva sempre todo mundo pode brigar se espedaçar fazer o que bem entender no bom sentido é claro mas se preserve as crianças os filhos não tem absolutamente nada a ver com isso não é assim doutor Ernesto olha isso é a coisa mais certa que que pode ser feito e por favor fale com quem tiver com o juízo não não use você tá você que tá separando tá furioso com o outro lado vá falar com um amigo vá falar com uma pessoa assim de mais idade que tenha mais calma para que ela desse conselho maravilhoso que o machado deu porque o seu filho vai ser para sempre o seu filho é para sempre então por favor né tenha um pouco de juízo é verdade lamentavelmente às vezes não é bem assim que acontece o Arnaldo mora na cidade de Canoas e ele faz a seguinte pergunta olha que complicado minha mulher estava colocando as roupas na máquina na máquina de lavar e ao abrir o bolso de uma calça de meu filho encontrou uma pequena porção de maconha meu filho alegou que não era ilegal portar pequena quantidade para consumo próprio se ele estiver certo pergunta o Arnaldo como devemos agir olha Arnaldo seu filho tá muito bem informado não é não é crime mais isso aí portar uma pequena quantidade para consumo pessoal não é crime e aí entra um problema que as famílias querem levar para a justiça a criação dos seus filhos a justiça tem limites né ela não pode entrar na casa das pessoas pegar exagerando né a criança ou adolescente botar de castigo num canto fazer isso fazer aquilo cabe aos pais né a justiça é o último recurso para que isso fosse feito o seu filho teria que o senhor teria que denunciar o seu filho o seu filho teria que ser pego em flagrante para que ficasse provado que ele estava com essa pequena quantidade para consumo pessoal e aí o que que aconteceria ele receberia uma advertência do juiz ele poderia ser condenado a prestar serviços à comunidade ou então tipo uma medida de sócio-educativa como se fosse um alcoólicos anônimos que o juiz determinaria os drogados anônimos não é isso o nome mas para que ele fosse participar mas para isso teria que haver uma ação judicial policial repressiva né nesses casos o que a gente pode tentar fazer é existem organizações não governamentais as ONGs né não governamentais que tratam às vezes isso aí tente levar o seu filho para esse lado às vezes um pastor evangélico um padre um aconselhamento religioso por vezes ajuda né tem que buscar esses grupos de terapia de apoio porque a justiça nesse ponto vai ser muito complicado desgastante porque eu estou entregando meu filho à polícia até às vezes as pessoas em desespero fazem isso porque não vem outra solução né e pode ser ameaçado mas é um caso de educação né doutor Ernesto lamentavelmente estamos no fim do programa e é lamentável uma situação dessa tomara que se resolva da melhor maneira possível muito obrigado pela sua presença aqui doutor Ernesto volte sempre lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta aqui às 6 horas da tarde eu vou tratar de direito previdenciário a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá